E o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Supremo Tribunal Federal anunciaram a criação do Comitê Nacional de Justiça e Controle para enfrentar o novo coronavírus. A intenção é unir esforços para evitar ou encerrar processos judiciais de forma mais rápida. Nesse momento delicado de fragilidade humana, o sistema de justiça deve mais do que nunca estar em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário à resolução dos litígios. Este momento se fará repetir com toda certeza por mais vezes, não só enquanto perdurar esse problema, bem como por muito tempo, porque a nossa união, o nosso entendimento é que dará o ritmo e o norte que o nosso Brasil precisa.